Direto de Londres, Luiz Guilherme Baruti com as últimas notícias da BBC Brasil. A fabricante de eletroeletrônico sul-coreana, Samsung, informou que está ajustando a produção do seu novo smartphone, o Galaxy Note 7, para melhorar o controle de qualidade. Mas, segundo a imprensa da Coreia do Sul, a Samsung suspendeu a produção do aparelho depois de novos relatos de baterias pegando fogo. A empresa já havia feito um recall mundial do Galaxy Note 7 para substituir as baterias defeituosas. Na sexta-feira passada, um smartphone voltou a pegar fogo nos Estados Unidos. O Galaxy Note 7 é a aposta da Samsung para competir com o iPhone 7 da Apple. O britânico Oliver Hart e o finlandês Bengt Holmström venceram o Nobel de Economia. Eles foram premiados por suas contribuições para a teoria do contrato. A teoria do contrato estuda como os atores econômicos constroem arranjos contratuais, geralmente na presença de informação assimétrica. Segundo o comitê organizador do Nobel, o trabalho dos dois economistas lançou as bases para desenhar políticas e instituições em muitas áreas, desde a legislação de falências ao pagamento de executivos, passando por constituições políticas. A polícia da Alemanha diz que prendeu um homem sírio suspeito de planejar um ataque à bomba. Jaber Albker, de 22 anos, havia chegado ao país como refugiado e estava sendo monitorado por serviços de inteligência. Albker foi detido na cidade de Leipzig depois de uma caçada que durou dois dias. A polícia invadiu o apartamento dele no sábado e encontrou 200 gramas de explosivos. Outro homem também foi detido no local. Segundo a imprensa alemã, Albker estaria planejando atacar um aeroporto em Berlim. Essas foram as notícias da BBC Brasil.